Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui da série Seguindo Adiante, na parte 5. A gente queria agradecer ao povo de Órion, ao povo de Sírios, esse pessoal de outro órbito que está orientando, colaborando tanto com a gente, minha gente. Com esta caminhada da nova era, nos colocaremos a novas experiências de vida, a fim de nos auto-despertar para o melhor das nossas almas. É, há um longo tempo, minha gente, nós seguimos uma jornada de ilusões, é de ilusões, nos deixando levar pelos excessos e exageros do material e dos enganos da alma, na vibração do mundo de provas e expressões da quarta dimensão. E, vinculados a tudo isso, nós tomamos direções contrárias à nossa alma. Em vez de nós buscarmos ser, nós estávamos buscando ter. E, neste período, muitas situações ocorreram até que a vibração do planeta chegasse ao que vivemos hoje, enfim, essa condição, vamos dizer, lamentável. Nós estamos vivendo, assim, um momento difícil, mas muito bom porque nós estamos transformando agora, nesse mundo de quarta dimensão, para um mundo de quinta e de sexta dimensão. E o amor divino, nesse momento, vem nos tocar, toca a atmosfera e nos toca com esse amor incondicional e, neste momento, nos auxilia ao expurgo de todos os enganos que até então estávamos iludidos no mundo material. E, nesse momento, esse amor incondicional que toca a atmosfera e cada um de nós, que é o momento desse expurgo, nos dá a oportunidade de a gente se renovar, viver uma nova era de regeneração onde nós conseguiremos realmente despertar para a nossa verdade oculta da alma e, realmente, viver uma nova vida repleta de realizações. A nossa alma divina já vem sendo transformada por toda uma nova energia vibracional que se instala, que já se instalou no planeta, tornando-nos mais leves, mais iluminados e sábios a partir dos nossos verdadeiros sentimentos e dos nossos dons. É, nós temos, e sempre tivemos, mas nós temos agora mais condição de realmente nos entendermos como filhos do divino, para atuar na mudança, nesta mudança de todo o planeta e seguir rumo de vez a um avanço cada vez mais consencial, aprendendo e compreendendo tudo o que é necessário para se formar como um ser pleno de energias salutares de amor. Minha gente, as esferas celestiais que estão cuidando da Terra, estão nos auxiliando, em todo este processo, se disponibilizam a esclarecer tudo o que for possível para que a gente siga essa viagem para o encontro do divino, sustentando o que for possível e permitindo que eles nos auxiliem cada vez mais para a gente despertar. somente assim, minha gente, nós vamos sair dessa ilusão material, e às vezes eu fico pensando, nossa, como é difícil, mas nós temos 39 anos para mudar tudo isso, aprendemos que somos muito mais que a gente aparenta hoje, e nós podemos fazer muito mais por nós e por todo o planeta Terra, com certeza nós vamos entender isso e isso vai fazer morada no nosso coração, que os mestres de luz tenham força para nos amparar e nos iluminar por toda esta trajetória transformadora das nossas almas, é uma mudança de paradigma, mas nós vamos conseguir, eu queria agradecer aqui o povo do divino, o povo de óleo, namastê, até uma próxima oportunidade, minha gente, tchau.